Me lembro do tempo que a gente brigava junto Você com vários assuntos me ensinava Mesmo tão pequena com uma voz muito serena Dizia para mim que me amava Hoje vim aqui para te homenagear Nos braços de Deus sei que estás em um bom lugar A saudade fica com certeza Deus te escolheu minha princesa A saudade fica com certeza Você foi pro céu, virou estrela Eu olho pro céu E vejo a luz que ilumina a terra Chamada de estrela Isabela Pra sempre vai estar no coração Eu olho pro céu E vejo a luz que ilumina a terra Chamada de estrela Isabela Pra sempre vai estar no coração Hoje vim aqui para te homenagear Nos braços de Deus sei que estás em um bom lugar A saudade fica com certeza Deus te escolheu minha princesa A saudade fica com certeza A saudade fica com certeza Você foi pro céu, virou estrela Eu olho pro céu Eu olho pro céu E vejo a luz que ilumina a terra Chamada de estrela Isabela Pra sempre vai estar no coração Eu olho pro céu E vejo a luz que ilumina a terra E vejo a luz que ilumina a terra Chamada de estrela Chamada de estrela Isabela Pra sempre vai estar no coração Papai 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 Isabela está no céu Estou com saudade dela Me lembro do tempo que a gente brigava Junto você com vários assuntos Me ensinava Mesmo tão pequena Com uma voz muito serena Dizia para mim que me amava Hoje vim aqui para te homenagear E vejo a luz que eu tenho